Oi, bem-vindo ao canal Como Plantar Sua Comida em Casa Mostrando pra vocês aqui meus pezinhos de guiné, que eu fiz muda E vou ensinar pra vocês como fazer a mudinha, também vou transplantar ele O pé de guiné é muito usado em horta, em uma série de coisas pra cerca E eu indico usar o vaso, tá? Ela é uma planta invasora, também venenosa, não deve ser ingerida E eu indico utilizar o vaso pra que você contenha ela, pois ela pode invadir o seu jardim E ela requer uma poda bem constante No vaso você consegue manter ela de uma forma mais tranquila Então, aqui estão as duas mudinhas últimas que eu fiz Vou ensinar pra vocês de uma forma bem simples a fazer Eu prefiro fazer antes dela soltar, né, os bastões Essa aqui tá com uma florzinha Vou mostrar aqui, uma florzinha branquinha Muito linda E vou mostrar pra vocês o jeito mais simples de fazer, tá? E eu vou transplantar elas, é muito importante falar isso Elas estão num vaso muito pequeno, isso aqui é um vaso de muda, tá, gente? Por isso mesmo que eu tô mostrando que eu vou mudar Eu fiz a muda e deixei nesse vasinho Mas não pode passar desse tamanho, essa aqui já tá até muito grande Então, realmente, muitas vezes a gente vê uma planta florar assim Às vezes, como eu digo, por sofrimento, nem sempre era a hora dela de estar florescendo Mas nesse caso aqui não é, porque a gente vê que as folhares estão bem felizes, né, bem viçosas Então, a gente pode ficar tranquilo que ela tá bem saudável Pra fazer uma mudinha, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher... Essa aqui, por exemplo, já tá com duas folhinhas pequenas, né? Como a gente vai desbastar as folhas e a gente quer esse início mesmo de crescimento Então, essa seria o galho mais indicado, tá? Então, a gente vai fazer um pequeno corte Um pequeno corte aqui, bem na base dela E essa parte Aqui vai ficar na terra, a gente vai tirar essa folhinha de baixo aqui E vamos tirar também essa parte da anteninha dela Vamos chamar assim, por quê? Porque essa parte aqui vem a floração E a floração da planta é a parte que mais suga energia pra uma planta Então, se você tá fazendo muda, você vai pegar essa parte da floração Tirar, você pode usar como ornamento E ela também é uma muda, tá? Eu vou colocá-la aqui na terra Pois quando ela florescer, eu vou mostrar pra vocês Mas essa parte da ponta que tá florescendo, de fato, a gente vai tirar, tá? Então, essa aqui eu vou pôr num vasinho E aqui fica a sua mudinha Então, o que que você vai deixar? As duas folhinhas Passar de uma semana, você vai regar logo depois Veio só, esse aqui não pode ficar, tem que tirar também Então, vou mostrar aqui, ó Bem rente, tá, gente? Bem pertinho As sementinhas dela não são essas aqui É uma sementinha que é bem espinhudinha Ela gruda nos bichinhos e por isso é uma planta que se espalha A Guiné é originária do Brasil, também tem várias regiões da América E é um foliar com verde claro, né? Não chega a ser um verde muito escuro Mas também é uma folha rígida, como eu posso dizer Mas não como as folhas escuras, né? Ela é uma intermediária E o Guiné, ele pode crescer até um metro, um metro e meio, mais ou menos Mas também depende bastante do vaso Então, aqui, esse já é um vaso que ela pode ficar definitivo Essas duas vão ser transplantadas para um vaso desse mesmo tamanho E essa aqui vai crescer e já ficar Que é o ideal, você já fazer a muda direto Onde você vai utilizar, né? Para qualquer planta, isso vale Então, a gente vai regar logo depois E você, mais ou menos, dois meses, dois meses e meio Já vai ter mais ou menos esse tamanho, né? Então, tem gente que faz aqueles vasos de sete ervas Quando você planta pequenininho assim, em dois meses Você já tem mais de 20 centímetros E ela já começa a soltar os pendões Também ela pegou muito calor, que agora é época de verão Então, fica a dica, gente Um abração